Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo a vocês mais um FTS 22 Sul-Americano atualizado com o Diego Gordin já no Atlético Mineiro. Novas transferências, novos multiplacares, nova dificuldade aumentada, Libertadores atualizada com Fortaleza e Corinthians, novos kits, novas faces, novos gráficos realistas e muito mais. Espero que gostem, fiquem com o vídeo. Fala galera! 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 Fala galera!